Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nesse vídeo, gente, vocês vão embora Não adotarei Escreve Curte Partilhe tudo mais Assista ao final Fred Fred Frederico, Fred 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 Vai embora, Fred De adotar Fred Fred Vem Vem Fred 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 O que é isso? O que é isso?